O que é que vai ficar tranquilo? Não, nada disso Garra não, velho Sexto em dois minutos Lei stenário Nem slipped hóaai Fernanda Fora Por favor não implora Ele chora O homem não chora O O O O O O O O E o papo não clara Porque o homem não chora Lua! Porra Jesus, está acabando Falta bem pouquinho agora Isso aqui? É mexendo o papo Pode me clara? Pode me clara Só isso Deixa eu saber Que dor Que dor Estou pensando Falar para você Rapidão aí Os problemas da vida Que nem da gente Não 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 Ai!